Então, estamos em São Jorge. Sim, São Jorge da Ló. Olha, aí vai o... Esse é o cura, o cura não, o médico. Esse é o doutor de família. Aqueles também que vê aquele alto, aquele também parece que sabe o português. O Antônio sabe o português, não? Que? É o Antônio? Não sei. O Xofre? Qual é o Antônio? O Xofre? O Xofre não é português. O Xofre fala... O Xofre fala... Isto é no... O Xofre é espanyol, olha. Eu não sei, não se fala em português. Isto é no... Eu sou espanhol. Quando fui a Guerra das Laranjas, em 1712, isto era português. O Campo Maior era espanyol. E então faziam por a fronteira de Godiana, por o rio, faziam como um cambio. Isto passou para a Espanha e o Campo Maior passou para Portugal. E então, por isso... Isto é no... No 712 era português. E chega a Bentei, a Táliga. Há um povinho pequeno aí, que vás à vila, a Olivença, e vás a Santo Domingo, e vás a Táliga, e Bentei ali chega a Portugal. E Chigafo, claro. A Táliga... A Táliga não falam já português. Claro que não, mas foi português. O mesmo que foi isto. Isto é na história da Cambiño portuguesa. Tudo isto pertenecia a Portugal em 1712, quando a Guerra da Naranja. E tornam um canjeo. Quando jo era chico. Quando jo era chiquinho... Quando jo era chiquinho... Quando jo era xiquinho... Quando jo era xiquinho... Quando jo era xiquinho... Quando jo era xiquinho... Era o rei que ia em cana a Espanha... Cuo presidente e português fazia o cambio esse. E até ficou Campo Maior em Português, e Sant Jordi em Táliga, passou a ser Espanyol. Vamo por aí uma ribera, que teve um pantano, uma ribera que veio parar lá, Alcarrache, e então ele chegava à fronteira, dizia, fazer o bem. E como era a vida antes aqui? A vida antes como era aqui? Era como é lá agora, muito necessitada. Aqui havia muita pobreza, o que passa é que depois a gente tem um homem que é um obrero, e tem mais reais que qualquer, é o que mais reais tem. Este é dinheiro, este é... É assim que tem dinheiro. Que? Que é dinheiro? O Lulín. Tu não, tu és igual que eu. É que ele tinha que falar português. É que ele tinha que falar português. Ele e eu quando estamos juntos, falamos português, porque nos gusta. Mas eu tenho a ganhar, mas... Mas com os pañoles. A mim gosta de falar mais do português com os pañoles. Sim. A mim? Me encanta mais. Buenas, duas coisas, porque... Eu tenho que dar por aí fora... A senhora pode falar duas línguas, passar do espanhol ao português, ou por exemplo, com os amigos falam português... Tu falas muito bem em espanhol, quando eu falava de água. Eu te vi, eu te sentia como falava português, os os pañoles. Sim, eu pego um sotaquinho... E é daqui perto da fronteira? Eu? Não, eu sou italiana. Italiana? Sim. Ah, mas... Então já sabe um pouco de lento. E com os portugueses? Como era a relação com os portugueses? Os portugueses... Sempre tem havido boa relação. Boa. Sempre tem andado bem. Sim. É que a comunicação é mesmo nós, não? Não faz falta que seja o grande, senão a gente mediana também... Sempre se tem me levado bem. Bem! Eu vou a Elfas, ou a Campo Maior, ou ao Porto, quando é agora... Agora não é? A Feira da Flore. Aí em Borbo aí se tudo isso, pois... Bem, os pañoles e os portugueses não vem bem. É o caso que muitos portugueses... Agora o dia 20... O dia 20 é que é São Mateus. São Mateus é agora o dia 21. São transportistas, ou seja, e gente que anda por aí as frutas... As peras, as mansões e isso... E aí... Está boa, é boa... Não vem bem. Não é... Não é... Não é tiranté, né? Ou seja, de... Que tu és português e és espanhol, ou por... Andes dessas... Não, não. Aquilo é... Aqui é... E bem... Eu não... Vou para lá e... Igual que estiveram cá. Igual, igual, igual. Inclusive com casamento... Também aqui... Ai... Sobretudo em Olivença, na Vila... Como chamamos assim... A Olivença tem... Mulheres casadas com portugueses. E aqui em São Jorge? São Jorge não conheço nenhuma. Nem mais que a rapariga essa que está com o Julio... Eles não estão casados. Estão... Juntos. Juntos. E não há casamento. Eles... Parou da mulher e ele também... Do marido que tinha e... E aí está... Ela é essa maior... Porque ela... Ela não é... Ela é velha. Ela é muito... Que tal... Que... Que tempo tendrá de diferença com... Con Julio? Não. Porque Julio já tem... Já está jubilado, não? Sim. E aí já não... Ela tendrá 50 anos ou assim. Que? Ah... A parede que tem o Julio? O partero? Não sei... Não sei... Não é... Não é mulher feia. É mulher e... 50 anos... Más ou menos. É mulher... 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 É português português. É mulher... É mulher... É mulher... Mas... Quantos habitantes tem São Jorge? São Jorge estará... Habitantes... Novezinhos, hein? Habitantes... Seremos agora... Quatrocentos ou assim. É pequeno. Ah... Mas é bastante grande. É pequeno... É... Isso foi uma aldeia. Isso pertenece... Porque ainda tem município. E então pertenece a... A Olivença. Porque são quatro que há... Igual são cinco... Mas um... Nós mesmo somos pequeninos. É aí... São Jorge... São Domingo... São Vento... E Vila Real. Malou também há outra aldeia... Que ainda é mais pequena que essa... Que é aqui do local... Vim do industrial... Daqui da Vila... Que lhe chamam Ramapaya... Por isso são cinco... E aqui mesmo são quatro... Mas são cinco... Porque logo está São Rafael... E São Francisco... Ah... Foi... E... Isso não são aldeias... Isso já são povos... Mas também pertenecem à Vila... Porque tampouco tem município... E já sabe... Não tem município... Não tem município... Município... Ajuntamento... Porque tudo isto pertenece à Vila... Para fazer qualquer coisa de... Um... Uma escritura de uma casa... Ou dar a... Um menino ao surgado... Tens que ir aí à Vila... Porque é o que tem município... Claro... Isso é o que tem... A Vila... E aqui pois tem... Aqui o português... Não já porque... A mim me gosta... E ele pois a idade que tem... Mas já isso está... Aqui o homem já não fala muito bem... E... E aqui já a gente má... Moussa... Já não fala nem... Ela é Santa Bárbara... Ela é Santa Bárbara... De tem mais... É que não os rosa... De tem mais... Como nós aí... Porque nos veja... O nos sintes... Aqui não... Aqui o agente moça não fala l'erengue português... Un sábado nos caldeamos... Tu vinho... Sabe... Todos os espanhóis... 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 Inclusive... E aquelas de balde... A gente não fala nem naquele... Não sei que tá agora... Que me cantava em português... Eu... Digo que... Que aqui é... Que aqui é... A gente moça já nem fala nem naquele português... E já... Estava acostumada a gente toda a falar... Já espanhol em espanhol em espanhol em espanhol... E chegará a um ponto... Que quando nós nos vayamos a parar... Ninguém... Ninguém fala português já para mim... Está indo perdendo... Está indo perdendo... E logo também o português nosso... Que é cá e cá... É um lantexano... Que tampouco é o português português... É porque fiz aqui com um senhor que é... Mestre de escola... Professor... E fiz o... Básico... De português... E logo avançado... Também me gosta... Também me gosta os idiomas... Os idiomas... E logo... Graças a ele... Eu estive lá em... América... E eu... Com o português que sei... Me defendia lá com o português do Brasil... E eu fiz o português de outra maneira... A lá se fala de outra forma... Me entendia com ele porque ele me entendia a mim... Porque eu me parava um pouco assim... A falar o português com ele... E ele me entendia... Claro... E eu já atendia ele também... Mas claro... Tem que ir com... Espacinho... Sem pressa... E tem que mudar um pouco... Exatamente... Exatamente... Logo tem que ir... A montante a ver como... Isto... Como é que... Aquilo com o outro... E então indo... Não sei... Me entendia com eles... Não sei... E com os italianos também... Os italianos passa que... E para mim os italianos... Tu és italiana, não? Sim... Como dizia o exército... Os italianos que é um espanhol mal falado... Não sei... Não sei... É uma coisa... Que não é espanhol... Não é português... Não sei... É italianos... E então tem muitas palavras que são nossas... Muitas palavras são portuguesas... E ademais escritas... Muitas palavras que se escrevem... Não sei... Estudei em castellano... Em espanhol... Sim... É coisa italiana... Não me falava bem... Porque... Estando em Maracaibo... Em Venezuela... Quis vender um carro... Sem mentira... E ele disse para mim... É porra... Então este... Este italiano... É um contrabandista... Claro... Digo... Este... Quis vender um carro... E é mentira... Tu queres... O que são ferros... Dizia Leva... Não... E tal... E tal... Não sei... Não é... O senhor o que é... É... É malandro... O senhor é malandro... O que é dinheiro... Sim... É... Os italianos... Não eram malas pessoas... Não eram malas pessoas... Não eram malas pessoas... Eu digo de um... Que me fizeram uma jogada... Antonio... Hombre... Há de tudo... Claro que há de tudo... Como é em todos os lados... Ou é que aqui não os há... Igual... Então... Os há aqui... Os há lá... Onde há sol... Há tudo... E logo aqui... Também... Onde há campanas... Há de tudo... Claro... Muito bem... O senhor está... Não é nacionalidade... Portuguesa... Espanhola... Eu tenho só uma... Espanhola... Mas que é lá... Portuguesa... Oh... Sim... Tenho... Os folacos... Entro e saio... E... Até logo... Entro e saio... Entro e saio... Entro como se fosse... Isto... E como... 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 Uma pergunta... Trabalho no campo... Como que... O trabalho no campo aqui... Mali... Até por isso... Rapazes e moços... Quando a gente diz... Moça... Está trabalhando em Portugal... E aí... É bueno... E logo... Aqui há muito pouca gente... Trabalhando... Há poucos rapazes... Os rapazes todos... Estão estudando... O que não está estudando... Já fez a sua carreira... E está lá fora... Casou-se... E avalou... Claro... Buscando a vida... Claro... Mas aqui há muito pouca gente... Trabalhando... Azeite... Vinho... Se produzia? Esse homem... Azeite... Azeite... É o que agarra... Azeite... E vinho... Aqui vinho há pouco... Aqui... Havia... As uvas que há para comer... Nada de vinho... Não... Aqui não há bodega... Isto... Isto que é... Uma taverna... Isto é um barinho... Aí antes havia moinho de azeite... E outro que havia ali... Donde estava o outro barinho... Também... Estava no lado... Aqui havia quantos moinhos de azeite... Mas de vinho não... De vinho não... Bodega de vinho não... Não... E outros produtos da terra... Da terra... Pois o trigo... A aveia... A cevada... O... O girassoli... Estas coisas assim... Sim... E animais? Animais aqui... Aqui o que mais... Veja... Mirei... Tem três... Dois burros... E uma... E logo... Pois tens as ovelhas... Tens o... O porco... E tens as vacas... A matança, sim... A matança, sim... A matança, sim... A matança, sim... Mas já tampouco é como antes... Antes na casa desse... Matavam dois vacas... O leite matava outros dois... A minha matava um... Neste homem também... Mas... Logo já não... Como é que se fazia antes a matança? Se fazia em casa... Familiarmente... Com o leite matava o vaca... O porco... E se... Ele se cortava a carne... E o germão... O lomo... E tudo isso... Se detava alho e sal... E... E... Aquilo que queria fazer com batata... O fazia com batata... E aquele que não queria detar batata... O detava mentão... A morcelas... O sorriso... O lomo... Era raro... Era a casa... Que não se matava um porco... Com a quem todas as casinhas... Este homem estiveram a ir numa finca de arrendatário... E o pai dele... Criava os porcos... E logo vendia... Um, dois... Um, dois... Vendia os porcos por aí... Caso em casa... É o candidato? Sim. É o candidato. Sim, amém. Pode deixar aí, porque vamos embora. Sim, então muito obrigada. Não, nada, mulheres.